Então galera, vamos aí resolver a questão número 5 do ITA de 2015, beleza? Vamos ler aí. Considere uma reação química hipotética representada pela equação X produtos. São feitas as seguintes proposições relativas a essa reação. Primeira, se o gráfico de concentração X em função do tempo for uma curva linear, a lei de velocidade da reação dependerá somente da constante de velocidade. Então vamos analisar aí, pergunto lá embaixo, as proposições acima estão corretas? Então vamos ver já a primeira. Se o gráfico de concentração de X em função do tempo for uma curva linear, beleza? Então vamos lá, concentração de X em função do tempo. Se a gente for olhar para a ordem zero, como é que a gente trabalha com a velocidade aí, né? E a constante dessa velocidade? Para quem não sabe, é isso aqui, né? V é igual a K A elevado a X, beleza? Tá bom. Ok. Então vamos trabalhar aí. Então vamos ver a ordem zero aí. Eu chamei o A aqui de X, no caso, porque na verdade tanto faz. E a ordem é zero, então aqui zero. O X é lá que depende da ordem. Então o X elevado a zero dá um, então fica só a velocidade realmente em função da constante de velocidade para a ordem zero. Beleza, vamos ver para a ordem um agora. K e X elevado também, tranquilo, né? A forma integrada é essa aqui, já vou falar sobre. E ali é o caso da ordem dois. Então se o gráfico de concentração de X em função do tempo for uma curva linear, a lei de velocidade da reação dependerá somente da constante de velocidade? Verdade, né? Então a número um está correta. Vamos ver a dois. Se o gráfico de 1 sobre concentração de X em função do tempo for uma curva linear, a ordem de reação será 2. Então vamos olhar a ordem de reação 2. Olha aqui, como é que é a forma integrada dela, né? Mais especificamente é isso aqui, ó. 1 sobre concentração de X é igual a 1 sobre concentração de X a mais KT. Só que eu botei aqui direto a forma integrada. Então, de fato, né, se você for analisar isso, se você quiser... Isso aqui geralmente é galera que vai fazer Ita de Cora, mas se você quiser integrar a equação, você pode. Você chega nessa conclusão aqui. Eu vou fazer vídeos posteriores demonstrando isso aqui, mas isso aqui é só o objetivo dessa aula é resolver a questão. Então, aqui você olha, né? De fato, é uma curva linear e a ordem de reação 2. Então a 2 também está correta. Se o gráfico 3, se o gráfico da velocidade da reação em função de concentração de X for uma curva linear, a ordem de reação será 1. A ordem 1 aqui, ó, também, ó. De fato, correto. Beleza? 4. Se o gráfico da velocidade da reação em função de concentração de X ao quadrado for uma curva linear, a ordem será de reação 2. Então eu já botei logo aqui, ó, em função da concentração de X ao quadrado, velocidade, ó, curva linear. Então também está correto. Ou seja, a primeira está certa, a segunda está certa, a segunda está certa, a quarta está certa. A quarta está certa. Ah, tudo certo. Então a resposta da letra é todas. Todas estão corretas. Espero que vocês tenham entendido tranquilamente aqui a tua forma integrada da ordem 0, da ordem 1 e da ordem 2. A galera que faz em Ita decora isso aí direto. Mas se você não quiser, não tem dificuldade de decorar, só aprender a integrar na moral que você saiba com esses problemas aí tranquilo, beleza? É uma questão difícil, na minha opinião, justamente porque envolve integral de um modo geral. Valeu, galera, é isso aí.